Eu tenho um porém em cima da 777, que é uma coisa que eu tenho quase certeza que é uma bomba relógica. Ninguém tá falando que a 777 prometeu uma coisa muito errada no começo do ano passado. Quando o Flamengo deu uma porrada no Vasco, eles falaram, isso foi o último jogo que nós jogamos com um investimento menor que o do Flamengo. No ano que vem nós vamos jogar o Carioca com um investimento igual ao do Flamengo. O que obviamente era mentira. Então quando você começa uma relação com mentira, fica meio difícil. Então assim, a 777 precisa entregar ao Vasco dois, três titulares absolutos de altíssimo nível. Ela precisa fazer isso. Se ela não fizer, no primeiro jogo que o Vasco perder para o Flamengo, o torcida do Vasco vai lembrar dessa declaração. E já vai se criar um clima ruim entre a torcida e o novo gestor do Vasco. Então, você não pode, na minha opinião, cara, você não pode prometer as coisas que eles prometeram, e aí você anuncia um treinador barato, sem nenhum tipo de histórico para te dar confiança, é uma aposta. Você anuncia alguns bons jogadores, Léo Pelé é bom jogador, Pedro Raul é bom jogador, o lateral do Uruguai é bom jogador, são bons jogadores. Mas assim, tem alguém ali indiscutível? Não. Tem uma solução de problema clara ali? Não. Então, porra, cadê o investimento? Porque é um investimento, mas assim, não era o que o torcedor do Vasco estava esperando. Então, eu acho que falta a cereja do bolo. O Vasco contratou um bom elenco, mas faltam aqueles três caras que você fala, irmão, pode jogar aqui que esse cara resolve. Tem um belo zagueiro, um belo meio de campo e um grande atacante. Porque senão, vai ser mais um ano o Vasco procurando o cara que vai resolver, e procurando até num cara de 41 anos que, obviamente, não vai resolver mais. Entendeu? O Pedro Raul não é um fenômeno, cara. O Peck não é um fenômeno, o Figueiredo não é um fenômeno. Esses caras, o Jair é um volante, ele não vai resolver esse problema do Vasco. Então, eu acho que ainda falta o vencedor, o cara para diferenciar o jogo, entendeu? Não, então, você colocou uma coisa aí super interessante, e é o que realmente a gente pensa, né? Eu estou falando a gente, torcedor do Vasco, tá? Eu participo de alguns grupos, como você, como o Marques, participa de outros grupos do Vasco, você provavelmente participa de outros grupos do São Paulo, que é o seu time. Cara, é unânime isso. A gente fica assim, e cadê o craque? E cadê a cereja do bolo? E cadê? E foi exatamente isso que a gente bateu muito aqui no ano passado, eu e o Marques principalmente aqui, que era a tal da espinha dorsal, né? Um puta de um zagueiro, um grande meio campo e um atacante. E eu ainda complemento um pouquinho o que você falou, Rica. De todos esses jogadores que o Vasco comprou, eu vou falar, eu não estou falando só por mim, não. Eu estou falando assim, do torcedor raso. Não é aquele torcedor que foca, que estuda, que vê tudo quanto é jogo. Eu estou falando do cara raso. O cara raso, ele só conhece o Léo Pelé e o Pedro Raul. O torcedor raso, aquele torcedor que não pesquisa, que não se fixa. Ah, eu vejo aqui, vejo aí. Cara, o cara só conhece o Pedro Raul e o Léo. Este recado é pra você, acredite. São 30 anos de mercado e as melhores condições pra você encontrar o seminovo que tanto precisa. Aqui você pode financiar seu carro em até 60 vezes. Todos os nossos carros são revisados com laudo cautelar e nota fiscal. Aqui você pode utilizar seu FGTS como entrada, pode sair de tanque cheio e com kit gás instalado. Acredite, seu próximo carro está aqui na Robimar. Vem sem medo. Vem sem medo. Vem sem medo. Tchau, tchau.